Na manhã dessa quarta-feira, a nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho dos agentes de endemias. Eles preparam o primeiro Lira deste ano, que começa com muita chuva, inclusive, uma condição perfeita para a proliferação do mosquito transmissor das arboviroses. A gente vai ver como é que foi essa ação. A reportagem de Lucas Alves e Hector Nascimento. Pode balançar. Nuvens carregadas anunciam a chegada da chuva e, com ela, o risco de um problema. A proliferação do mosquito transmissor das arboviroses, dengue, zika e chikungunya. Desde a última segunda-feira, os agentes de combate a endemias têm muito trabalho. São 46 servidores, com previsão de visitar quase 6 mil imóveis em Governador Valadares. O objetivo é fazer o Lira, levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti. É uma pesquisa que está sendo feita na cidade, para a gente descobrir como está, se está tendo muito foco ou não. Se o índice vai estar alto ou se vai estar satisfatório. Na visita às casas, os profissionais realizam a coleta de larvas e orientam a população sobre os cuidados diários. A água do ar-condicionado vai acumulando. Não pode esquecer de tirar essa água todos os dias. Porque se deixar mais um ou dois dias aqui, o mosquito pode vir e achar essa água proliferar. Ele coloca os ovos aqui, na parede do depósito aqui. Aí, como vai enchendo, o ovo em contato com essa água aqui vai implodir. Vai virar larvas, da larva virar a pulpa e a pulpa vai virar o mosquito adulto. Dona Lissa recebeu a equipe de saúde, mas ficou surpresa com a presença de larvas no vaso de plantas da casa. É surpreendido, igual eu fui hoje, né? Sem cuidar, seca demais, tem que pôr água. Mas quando está chovendo, tem moro. Enche o seu sem querer. E o que a senhora faz aqui para poder proteger contra a dente? Ah, eu ponho água fervendo. Eu boto, às vezes, muitas coisas que eles me ensinam, eu ponho para matar. O senhor João é dono de uma oficina e recebeu as instruções dos agentes logo depois da chuva, que também encontraram larvas no estabelecimento dele. E daqui para frente, eu vou olhar isso mais a sério, porque o pessoal do João é dono de ver e me orientou melhor, né? Então, agora está mais orientado, bem orientado sobre a situação, né? Para evitar que o mosquito, não só da minha casa, mas do vizinho também, que não se prolifera, né? De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, este ano, em Governador Valadares, foram confirmados 36 casos de dengue e 45 de chikungunya. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 205 para dengue e 27 para chikungunya. Mesmo com a diminuição dos casos de dengue, a população não pode descuidar a atenção, principalmente neste período de forte calor e tempo chuvoso. Segundo Lincoln, os profissionais têm encontrado resistência da população para realizar as visitas. Primeiro, receber os agentes nas residências, porque infelizmente a gente ainda está tendo dificuldade de entrar no imóvel. Nós estamos encontrando bastante foco, né? Também é um período de muito quente e devido às chuvas agora, quer dizer, isso vai favorecer muito para o mosquito. O agente reforça os cuidados contra a proliferação do mosquito. Você jogar água fervente nos ralos uma vez por semana, colocar areia nos pratos de planta até a borda. As caixas d'água, nós agora estamos tendo um problema muito grande com essas ventaniças, as chuvas e essas ventaniças. Estão estampando as caixas d'água, as tampas estão voando, o morador não sabe para onde a tampa da caixa d'água dele está. Então, a gente precisa do apoio da população para nos estar nos ajudando e observando esses pratos de planta, a caixa d'água se está destampada, os ralos, se está jogando água fervente nos ralos e lixo, condicionar o lixo corretamente. As dicas a gente já sabe, né? Tem que tomar as providências agora, né?